É, meus amigos, é choveu, tem uma estiadazinha, vem chuva, parquei esse ponto por ali, do lado da serra, não tá fácil pra quem trabalha de mototagum. Caminhando pra rua agora, chegar lá vamos ver como é que tá a rua, né, simbora. Caminhando pra rua. E São Caetano tá estiado, mas aqui, por enquanto, bem nublado, que tá escuro. Tá vendo a criação de reggae, assim, tá vendo a minha gente, tá vendo a minha gente. Tchau. 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 Tchau.